Ele tá dançando o gelo agora Fala se a Frozen não ia ter inveja Moleque, nem a Frozen controla o gelo tão bonito Nossa! Meu Deus! Parou, parou Ai, mais uma vez Vemos ali o Tio Nine chamando num capa 2 A sua uspisada e doando um gelo Para seu companheiro Ghost Ghost vem chegando de M500 Do outro lado temos o Beast e o Shift Vai dançar o outro Esses caras tão... Não dá, mano. Esses caras tão demais Eles agora querem elástico Eles querem jogo bonito E lembrando que o Tio Nine Ele deu o capão de uspis No primeiro Nossa! Meu Deus! Assim não dá Olha o que o Ghost fez O Tio Nine dá uma de deserto O Ghost foi lá pra dar uma de M500 Ele faz a dancinha e sobe o carro A família Cara, esses caras tão dando show, mano Esses caras tão dando show, mano Não dá Não dá, não dá Isso não tá acontecendo, gente Não pode Isso não é... O jogo não é assim Não é pra jogar assim Todo mundo falou que é uma técnica dele É uma técnica deles, né? Tanto do Tio Nine quanto do Ghost Cara, é um absurdo Esses caras tão dançando, mano Já virou show Deixou de ser partida e já virou show já, Loki Caraca, mano Não dá Ó, foi no burro, hein? Ele foi no soco Ah, tá Levou e voltou, hein? Levou e voltou Levou e voltou Levou e três capas e voltou Não pode, gente Nossa, eu tô perdido até agora O bicho vai tentando subir o capa Não consegue encaixar Ah, mano Ele tenta fazer Ele vai de novo Faz aquela Aquela Ih, o gás bateu Mas a segunda bala acabou não batendo Ele vai tentando, ó Subir aquele capão Ele veio pro lado do gás Opa, brinca não, filho Ele se viu lá no meio Tomou um balão Tá brincando demais O Golce ainda tá tentando dar o mortal, ó O Golce agora falou Brincadeira, acabou Tá vindo pra cima Como se não houvesse amanhã Ficou parado Ih, foi eliminado Beast Shift garantei esse primeiro round Vai ser engraçado Vai perder na graça Brincou demais, hein, mano Brincou demais Brincou demais Brincou, brincou Fazendo aquela Aquela dancinha ali No caso Com a cabeça pra baixo Evita dele levar Tá Capa? Não Não, né? Tá A cabeça continua em cima daí É isso que eu quero saber Tipo, continua como se o personagem Se nós estivéssemos de pé A dança não importa Apesar que quando você manda aquela dancinha Que ele deita no chão Aquela deita em cima do dinheiro Se você fizer dentro do giro Sua cabeça põe o celular de fora Você consegue acertar Hum, que engraçado É isso, é uma boa pergunta Ó, tomou ali Tomou Tomou um 7-2 ali o Golce Mas não pegou tanto dano quanto deveria Porque ele tá com 230 Então ele ficou tranquilo Olha o balão Ele deu pra cima Meu Deus do céu Gente, quando acabar O camp é aqui Eu vou lá tentar fazer isso também, viu? Então eu queria entender Se as dancinhas ajudam na trocação Tá ligado? É, ou também Eu acho que é só zoeira mesmo Só zoeira, né? Ah, eu acho que Mas não deve ser fácil Deve ser É um pouco mais difícil Pro seu emulador E no celular você clica lá No negócio que faz a dancinha No emulador você tem que soltar a setinha Lá, depois voltar pra entrar na arma A não ser que tenha atalho, né? Você pode botar bind É Você pode botar bind atalhozinho Não pode com a black box Não permite, né? Olha, levou os dois Não, não, não Mas bind é dentro do Ah, do próprio emulador, né? Dentro do gostou nine Gostou Gostou Olha esses dois, mano Eles estão se divertindo, cara Eles ganharam o primeiro mapa Olha, velho O objetivo deles agora é se divertir, velho Olha, mano Os dólares aí, ó Só soltando os dólares pra cima, hein? Não, por alguns segundos Eu achei que eles estavam fazendo outra coisa Tá valendo pra outra tela Enquanto o Gost vai avançando Já encontrou o bicho Mas ainda tem, ó O shift pode marotar, hein? O shift pode marotar Mas antes eles vão encontrar o primeiro Que balão Não adianta ele marotar Ele já perdeu o companheiro Vai trabalhar de novo nesse 1x2 Seu cumprimento já foi eliminado Ele vem a caça Agora shift 999 E toma! Nossa, gente Mais um balão Bateu 3x1 Na final, imagina Se eles for ir pra final Tá fazendo um e o outro, né? Os caras tão igual, mano Que isso, mano Trator, mano Passando É, mas cada um Agora tem um derrubado A diferença que o primeiro Vai tentar levantar Golx já agora foi pra cima do shift Shift vai reagindo Pra tentar finalizar O golx tá ali no meio da treta Ele vem pro outro lado Pra tentar acertar o balão Passou por dentro Driblou Shift, que isso Não dá, mano O golx não dá, mano Não dá Que isso Não dá pra pensar E o ghost parece que ele calcula Ele vai aparecer depois do caminhão Vou dar um mortal agora Um, dois, três E bala, tá ligado? O Tio Nine também É muito absurdo O Tio Nine agora tá vindo Pra dar capa de Tom Tom Rajadinha foi só no amarelo Ainda não subiu Ele nem recarrega Só a Tom Tom Vem pra cima É a sua peitada Ele já consegue Rajar tudo Derruba o primeiro Tem mais um vindo pra cima O dedo dele colou ali Ele consegue tirar um pouco o HP O dedo dele colou No botão de atirar ali Ó, de novo, gente Que isso, cara Olha isso, mano Meu Deus do céu Olha isso, mano Agora vem do outro lado O problema é que eles estão Olhando pro lado do gás Um olhando pro outro E vai e vira do outro lado Olha isso, mano Eles se separaram Shift sozinhos Agora no meio de dois Olha o capa Ele já derrubou o primeiro shift Agora ele tá contra o Tio Nine Eles ficarem no cantinho A bala pegou O shift tá com 155 de HP O Tio Nine vai tentando Sério do meio do pimbolo Ele deu uma volta boa O jogador caiu Ele caiu também O jogador já fez gelo Ele vem pra cima Do jogador independente do gelo É rajadinho Um 4x6 versus 88 O importante é agora Quem vai acertar o capa O Tio Nine só pra rabiola Foi pro outro lado Ele vai dando a volta O adversário se fechou no gelo Ele tá com pouco HP Meu Deus Ele vai fazer o gelo Do lado de fora Deitou Ele deitou Conseguiu levar 4x2 É, mano Brincou ali Né, cara E esse é o problema, né, mano Quando tu brinca O oponente fica com sangue no zóio, né, mano Mas vou falar Isso aí Farpa nível hard, mano Farpa nível máximo Talvez as maiores farpas Que eu já vi Com certeza a maior farpa do campeonato Tá ligado Isso aí vai dar repercussão depois Pode ter certeza É a repercussão Nessa bala do shift O bicho tá só para a rabiola Vai ter que fugir agora Vai ser encontrado Vai fazendo gelo pra fugir Porque não tem o que fazer Será que vai dar para levantar O seu companheiro lado do outro lado Tio 9 já vai sendo levantado De um lado O bicho vai tentar levantar O seu companheiro O shift 9 Shift 9, 9, 9 Já foi levantado Mas já foi roubado o bicho Nem healou Shift levantado Agora vai ter que se healar Ele vai tomando vala Ele consegue roubar o Tio 9 Agora é 12 velho Ele se fecha Primeiro para tentar levantar O companheiro Foi eliminado O bicho de shift Cara O terceiro round Ele deu um incentivo Para os caras Eles deram um incentivo Para eles ficarem com raiva É, mano É isso aí Brincou Agora Farpo, hein Farpo, tem que sustentar Farpo, Farpo O adversário Para dentro do gelo Vemos o Gol Agora pegando Fechou a porta Conseguiu trocar Mas foi derrubado Tio 9 sozinho Contra os dois O shift vem Para pegar de lado A rajada foi boa Eita Olha só que balão Tio 9 sozinho Ele contra um Dezessete O bicicleta foi a caça O bicicleta foi a caça Ele precisa acertar Sim, ele precisa acertar Outro O problema é que O Tio 9 tem que se aproveitar Para se rilar Ou para salvar o companheiro Ele perdeu muito tempo Ele botou o gel ali Só para posicionar A galera achar que ele está na frente Mas ele está aqui atrás rilando Muito inteligente A jogada do Tio 9 Ele já viu o primeiro Vindo para cima Estão tentando fazer O sanduíche de Tio 9 Ele viu mais um Ele subiu e deu a volta Vai encontrar um de coxa Já deu uma bala de doce Mas tirou pouco HP Queria ter tirado mais Vem mais um para cima dele Ele faz um gelo na proteção Tenta dar o balão Foi eliminado Tudo igual 4x4 Ai, ai, ai Olha, mas vocês viram Que agora o Ghost e o Tio 9 Pararam de brincar, né? Se ligou Ficou ali Botou o gelinho E se preparou O Ghost vai acelerando Shift e Beast Parece que estão vindo Para cima do Tio 9 E o Tio 9 já vai trabalhar Sua recuada Nas costas Dois jogadores Vindo para cima dele Tenta dar o primeiro balão Beast vem de tom tonsada Ele recua tudo Olha, tentativa Shift Já viu o Ghost nas costas Ele prepara a sua cama Mas tem que tomar cuidado Tem que ficar atento São 4 jogadores esquerdos Mas a gente já viu O que o Ghost e o Tio 9 Fazem com uma águia Do 10 Olha a rajadinha A Ghost tomou a rajada Shift 9 Vai passando para a direita Ele já viu o jogador pulando Shift tenta subir o capa De novo Acaba não acertando Agora a rajada pega 135 Ficou Ali o jogador Beast Vem para cima agora Rajadinha foi boa Se fecha no gelo O Tio 9 espera O Shift dando a cara Agora Eita que o Ghost não acertou O balão Precisa se relax Só tem um kit Eita que o adversário Estava do lado de fora Ele nem reparou O gajo vai bater Ele sabe que o adversário Vai avançar Mais uma no amarelo Tem o Shift Do lado de cá Tem o Tio 9 Ghost Vai tentando acertar A saída do Beast Ali no cantinho O Ghost Vem pela direita Viu o primeiro pulando Vem outro pela direita Ele não viu Pode ser pego de lado Agora sim Ele já sabe do adversário Ali no canto Tomou rajada Tentou subir o capa Ele desceu Recuou Se bateu um vento Mais forte Complica Shift O Ghost Já tá no chão Só tem o Tio 9 Contra dois Ele tá preso Ali no canto Vai tomando rajada O Tio 9 Ele pode ser eliminado Ele tá no gás Que difícil É muito gelo Sendo travado Ali na ponta Ele foi eliminado Beast e Shift Viram a partida 5x4 Eita Olha a polêmica Viraram já Então fechou Enquanto tem mais gelo Na sua tela Vemos aquela rajadinha Batendo agora Tem prepare Ghost Galera vai tentando Pegar o Ghost Agora tá na seriedade O Tio 9 Também Rajada foi seca Pra cima deles Eles vão tentando Quebrar o gelo Vão tentando Pegar de lado Beast já deu a cara Toma de capa Ghost tá no chão Poderemos ver o mapa Devolve rapidamente O Tio 9 Agora trabalha nesse 1x1 Mas antes do 1x1 Ele quer levantar O seu companheiro de equipe Ele quer manter A dupla de pé Parou de levantar Do nada Agora sim Ele levantou Mas as duas duplas Estão de pé Vemos agora o Shift E o Beast vindo pra cima Tio 9 esperando Ele quer dar o balão De água do deserto Porque ele sabe Que é uma só Uma basta O Beast vem pra pontinha Do gelo E tenta se informar Já viu o seu adversário Flanqueando por um lado Flanqueando pelo outro Ele vai entrar no meio De uma treta Complicar Complicar Segura Tio 9 E Ghost Como se não Ainda chamou no MP40 Viu o jogador passando Na frente dele Preferiu ir pro outro lado Fez a dancinha Vai fazendo uma movimentação Rápida e rasteira O Shift eliminado Booyah para a Ghost Tio 9 Tio 9 Tio 9 Tio 10 Tio 10 Tio 10 Tio 10